Notícias tristes, fatalidades, cedo ou tarde, acabam assolando qualquer atividade humana, e o MMA não poderia ser diferente. Nessa semana, infelizmente, uma dessas notícias terríveis veio a público e envolve um campeão do mundo. Falo do multitalentoso Rafael Lovato Jr., apenas o terceiro não brasileiro a ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, pupilo dos lendários irmãos Xande e Saulo Ribeiro, que depois migrou para o MMA e está invicto em 10 lutas, inclusive ostentando o cinturão dos médios do Bellator após bater ninguém mais, ninguém menos do que o cascudíssimo Ghegar Moussas. Acontece que o americano revelou no podcast do Joe Rogan que foi diagnosticado com uma cavernoma, doença rara que afeta a formação de vasos sanguíneos no cérebro. Até por afetar um percentual muito pequeno da população, não há cura, e se sabe muito pouco sobre essa lesão que afeta o sistema nervoso central, e pode causar a qualquer momento hemorragias e convulsões. Os tratamentos cirúrgicos são controversos, muitos médicos não atestam essa eficiência, e o próprio Lovato está tendo muita dificuldade para achar qualquer médico que o libere para lutar nessa condição. Nesse mesmo podcast, ele não chegou a anunciar uma aposentadoria, disse apenas que está afastado por tempo indeterminado. Mas dada a natureza extremamente delicada da situação, somando ao fato de que ele não é mais um garoto, ele completa 37 anos em 2020, está infelizmente com cara de ser checkmate. Por mais que estudos não comprovem que impactos na cabeça pioram a situação do cavernoma, como ele sequer vai fazer sparring com esse tipo de dúvida. E acaba nos fazendo lembrar de outros dois casos muito tristes, dois grandes talentos que foram extirpados do esporte também por problemas na cabeça. Eu falo de TJ Grant, canadense, e Chris Holdsworth, americano. Para quem não lembra, Grant foi um daqueles casos de que a mudança de categoria revolucionou a carreira. Ele era um meio médio, apenas mediano, assim, regular. Tinha três derrotas e três vitórias no Ultimate. Decidiu cortar o peso, migrar para a categoria até 70 quilos, e aí decolou cinco vitórias consecutivas, duas por nocaute. Até que um belo dia, fazendo sparring na sua academia, recebeu uma concussão cerebral, e a partir daí nunca mais foi liberado por médico algum para voltar a lutar profissionalmente. Grant era um garoto, tinha apenas 28 anos, e de lá para cá, a última vez que eu ouvi falar dele foi em 2015, quando ele trabalhava numa mina de potássio no Canadá para poder sustentar sua família. Na sua última atuação, ele nocauteou o Gray Maynard, ex-desafiante número um dessa categoria, e depois dela, era um dos mais fortes candidatos ao title shot, a disputar o cinturão que estava em posse do Ben Henderson. E sua última derrota foi com 77 quilos para o americano barra brasileiro, Ricardo Almeida, o cachorrão, que hoje é treinador de Frank Edgar, Zabito Magomed Sharipov, trabalhava com Marlon Moraes, com Edson Barbosa e companhia. Quanto ao Chris Holtzworth, a tragédia acometeu ainda mais cedo. Ele tinha apenas 26 anos, era, ainda é invicto no MMA, nas seis vitórias e zero derrotas, e pelo que eu já escutei saindo da academia, ele foi o maior talento já produzido pela Team Alpha Male, que projetou Cody Garbrandt, TJ de Lashaw, Chad Mendes, Uriah Faber e companhia limitada. Holtzworth foi campeão da 18ª edição do reality show The Ultimate Fighter, ele fazia parte da equipe da Mischa Tate, finalizou as três lutas dentro do programa, e o que eu escutava da academia é que ele amassava todo mundo. Até que, novamente, uma concussão cerebral durante uma sessão de sparring acabou com a sua carreira. Nunca mais foi liberado por médicos também. No caso do Holtzworth, ainda rolou uma polêmica muito grande, por causa da edição do TUF, em que era o time do TJ de Lashaw contra o time do Cody Garbrandt, todos eles eram ex-companheiros de Team Alpha Male, e lá, no calor do momento, o Garbrandt acusou o de Lashaw de ser o cara que terminou com a carreira do Holtzworth, e disse ainda que ele fez de propósito com um golpe ilegal na nuca. De Lashaw prontamente disse que não era o culpado, que isso era uma mentira, o Garbrandt, depois de cabeça mais fria, não quis sustentar essa versão publicamente e acabou morrendo esse assunto. A diferença desses dois casos para o Lovato é que, no caso do Lovato, é quase 100% certo que seja algo genético, ou seja, já veio com ele, e os dois outros caras adquiriram tentando exercer a profissão. Notícia muito ruim também para a empresa, que perde um campeão invicto, um cara que floresceu dentro do Bellator, e cedo ou tarde eles vão ter que tomar a difícil, a delicada decisão de botar esse cinturão para jogo, né? Fazer um interino, de repente até o tempo passar mais, as pessoas se acostumarem com a informação, ou coisa do tipo. De todo modo, por mais triste que seja, no final das contas, na ponta do lápis é sempre melhor estar vivo, íntegro, né? Ter toda uma vida pela frente aí, mais 30, 40 anos de vida, sem correr risco de morte a cada soco ou chute absorvido. Numa situação como essa, por mais apaixonado que você seja pelo seu ofício, não dá para botar tudo a perder. Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa notícia impactante sobre o Lovato? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o teatrinho que rolou entre Jorge Masvidal e Camaro Usman, que se xingaram, ameaçaram o outro, etc. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado, fechado? Um grande abraço a todos. Nesse sábado tem fala inscrito. Como sempre, conto com a audiência de vocês e até lá.